Chegamos na praia! Eu quero um sorvete! Eu quero um sorvete! Toma sorvete pra vocês dois! Toma! O sorvete pra vocês! Podem ficar à vontade! Mente sorvete você! Ah! Quem jogou o sorvete na minha cara? Olha você! Tá vendo? Você jogou um sorvete na beca! Desculpa, titia! Não queria fazer isso! Ai, gente! Ah! Toma um pepito! Muito delícia! É muito delicioso! Agora vamos... Eu vou ir a brincar na areia! É, vamos lá pra praia! Estamos na praia, mulher! Estou com muita vontade de tomar meu sorvete! Depois a gente tem! Acabou! Ai, tia Vagilante! Hoje vamos dormir nos títulos! Hoje vamos dormir na casa na praia! Vamos dormir na casa na praia! Onde está? Acho que está aqui dentro! Deixa eu limpar meu rosto! É que o Henk jogou... É que o Henk jogou... Jogou o sorvete em mim! Pronto! Já limpei! Agora vejo que vocês não sujam minha cara de sorvete, sabe? Sim! 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 Hum! A mamãe já está no... Que sorvete! É, boa ideia! Vamos tomar esse sorvete! Que sorvete refrescante! Vamos tomar? Vamos! Vamos! Aqui, vamos dormir nesse títulos! No segundo dia, vamos ir para casa de noite! Já está de noite! É, deu por uma noite! Então, espero que vocês tenham gostado! E vocês tenham gostado! E vocês tenham gostado! E tchau!